Olá, seja muito bem-vindo à terceira temporada do Enem à Vista, um videocast do portal Metrópolis. Eu sou Brena Farias, jornalista do Metrópolis, e esse ano o nosso projeto está de cara nova, viu? Eu estou aqui muito bem acompanhada do professor Luiz Otávio, do Colégio Católica de Brasília, que será o nosso parceiro ao longo dessa temporada. Juntos nós vamos conversar com especialistas e alunos que estão ou já passaram por esse desafio, compartilhando experiências e conselhos práticos para te ajudar na preparação para os exames dos dias 3 e 10 de novembro. Seja muito bem-vindo, professor Luiz. Muito obrigado, uma satisfação estar aqui no Enem à Vista e muito bom estar com vocês aqui de casa. Bom, e no episódio de hoje vamos falar de um tema importante, estratégia de prova, técnicas para otimizar seu desempenho durante a prova. Antes da gente falar das estratégias, professor Luiz, eu queria te pedir para você pontuar os principais erros que os alunos cometem durante esse desempenho na hora da prova. Brena, sem dúvidas, o maior erro, se é que podemos dizer dessa forma, a prova é muito grande. A prova tem 90 itens. A prova tem 5 horas, 5 horas e meia, a depender do dia de prova. Então, muitas pessoas se esquecem desse ponto e acabam tentando fazer o Enem na ordem, certinho, pela primeira, pela segunda, pela terceira questão. Às vezes começam pela redação e gastam muito tempo e acabam não chegando ao final. Aliás, é muito raro encontrar um estudante que passou por todas as questões, que conseguiu, por exemplo, ler todas as questões e marcar tudo que sabia. Então, eu acho que o principal desafio é a gestão do tempo. Ótimo. Eu quero aproveitar para chamar para a nossa conversa alguém que tem experiência, viu? A Carol Moura, ela é estudante de jornalismo da Universidade Católica de Brasília, futura colega de profissão, né, Carol? Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito feliz de estar aqui. Bem-vinda, Carol. Bom, conta para a gente, você fez o Enem uma vez só, você fez outras vezes durante o seu ensino médio, como foi para você? Eu fiz o Enem três vezes, na verdade. Uma durante o ensino médio, uma assim que eu acabei e uma uns anos depois. E você conseguiu montar uma estratégia de prova para você? Como que funcionou isso? Para mim, o que funcionou foi fazer o que eu sabia primeiro. Eu foquei no que eu já sabia fazer para me sentir mais tranquila para fazer a prova. É igual o professor falou, são muitas questões. Então, eu me sentia muito ansiosa pensando em fazer tudo. Então, eu resolvi fazer o que eu já sabia que eu conseguia. No caso das exatas, eu fui logo para a matemática. Para mim, era a parte mais fácil. E deixei as outras matérias para depois. E aí, fui fazendo o que dava e foi assim. Professor Luiz, agora você e a Carol citaram um ponto muito importante, que é o tempo da prova do Enem, que é um tempo longo de prova. Como que você deixaria, uma dica que você deixaria para os alunos conseguirem otimizar esse tempo de prova? Não sei se a Carol já tinha assistido no futuro o Enem à vista, mas ela acertou em cheio na gestão do tempo. Ela foi para aquilo que ela já sabia fazer. Então, eu reforço o que a Carol acabou de dizer. A gente tem que procurar aquilo que a gente já sabe fazer. Tem questões... Aliás, é raro encontrar uma pessoa que tenha facilidade maior em matemática, não é mesmo? A Carol mandou muito bem. Mas a gente tem que encontrar aquilo que a gente consegue fazer mais rápido, até porque a gente não está falando só de tempo. A gestão de tempo também envolve a gestão do gasto de energia. Você imagina que uma prova de 5 horas é muito cansativa. Então, buscar na prova aquilo que você consegue fazer de cara ou muito rapidamente, para já, de repente, até marcar no cartão aquilo que você já tem certeza e passar por uma fase da prova um pouco mais difícil, já pode te deixar mais tranquilo e já pode fazer você acertar já ali de cara uma quantidade muito boa de questões. Agora, falando sobre concentração, justamente por conta desse tempo. Tem gente que usa a estratégia do chocolate, né? Cada um tem sua estratégia. Você, Carol, qual a estratégia que você usa para manter o foco durante todo o tempo de prova? Eu acho que... Para mim, foi... Saber o que eu ia conseguir fazer primeiro me deixou mais focada, porque é totalmente isso. Como a prova é muito longa, eu não consigo manter meu foco na prova durante todo o tempo de prova. Então, é o negócio da energia, né? Vai chegar no final da prova, já não tem mais energia para conseguir fazer a prova inteira. Então, foi isso. Minha forma de focar na prova foi vou fazer o que eu sei fazer, porque vai me deixar mais concentrada e quando chegar no final da prova que eu já estou mais dispersa, pelo menos são questões que provavelmente eu já não conseguia fazer desde o início, assim, sabe? Porque quando eu começava a fazer a prova pela ordem, chegava numa parte que eu sabia fazer tudo, só que eu não conseguia mais, porque eu já estava muito cansada. É uma prova muito longa, então a gente chegava numa parte que eu já não estava mais conseguindo concentrar a prova. Agora, outra questão que gera muita tensão entre os alunos é a redação, né, professor? Justamente por aquilo que você falou, tempo de prova ser uma questão mais extensa, tem gente que defende fazer a redação no início da prova, né, por ser algo mais cansativo, mas também tem gente que acredita que os enunciados, né, os textos base de outras questões podem ajudar, inclusive, no embasamento da redação. Qual linha você defende? O que é melhor? Brena, eu acredito que o estudante tem que treinar. Se você vai correr uma maratona, se você vai correr um circuito, é interessante que você faça isso com o circuito antes de fazer a prova, né, talvez não numa maratona de 42 quilômetros, mas certamente numa prova, pra um concurso que você está se preparando, é importante que você conheça a prova. E é importante que você conheça a si mesmo. Então existem pessoas que numa redação com um tempo muito corrido, tem que colocar essa redação mais pro fim da prova. Se não, por exemplo, existem pessoas que tem tanto esmero na redação que acabam gastando ali 2 horas e meia, 3 horas, já vi estudantes que gastam até 3 horas pra fazer rascunho, depois passar limpo, e fazem tudo com muito esmero, com muito cuidado, e aí, bom, 2 horas pras 90, questões restantes, isso pode ser uma armadilha, uma casca de banana. Agora, é claro que a gente não pode deixar a redação que é uma prova sozinha, né, são 5 provas, o Enem tem 5 provas, linguagens, natureza, ciências humanas, redação e matemática. Então a redação é uma das provas sozinhas. Então a gente precisa encaixar ela de acordo com a nossa estratégia, com aquilo que a gente treinou em casa, de acordo com a nossa característica, o nosso perfil, e essa redação precisa estar ali até pelo menos a metade da prova pra que a gente consiga ter tempo e energia pra fazer uma boa redação. Ótima dica, professor. Bom, gente, nós estamos chegando ao fim desse episódio, mas antes vamos deixar mais uma dica pra você que nos assiste. Afinal, a gente sabe que uma boa preparação vai além dos métodos tradicionais. Então eu queria pedir pra Carol deixar uma dica aí pra gente, de um livro, um filme, alguma coisa pra ajudar os colegas dela que estão participando, que estão se preparando pro Enem. Eu vou deixar mais de duas indicações e uma só, porque eu queria deixar o filme Cidade de Deus, que é um clássico. Muita gente já assistiu, que se você não assistiu, assistiu, está muito bom. e que eu acho que dá pra assistir a várias coisas, que dá pra entrar em uma lista de vibração. E também tem agora a série, que é nova. E pra mim, o que eu mais gosto do filme e da série é a visão jornalística, né, de por exemplo. A importância disso dentro do contexto do filme e também da série. Bom, muito obrigada pela sua dica, Carol. Quero agradecer a sua participação aqui no Enem à Vista. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada. Fiquei muito feliz de participar. Muito obrigada também, professor Luiz. Obrigado, Brenna. E eu queria deixar uma dica pro pessoal de casa. Essa é muito boa. Continue assistindo o Enem à Vista, os próximos episódios, e assim como essas dicas de hoje, você vai conseguir muito mais. É isso, gente. Esse é apenas o começo da nossa jornada. Não perca os próximos episódios, como o professor Luiz disse. É só seguir o Metrópolis nas redes sociais e acessar o nosso portal pra ficar por dentro de tudo que importa pra uma boa preparação. Até a próxima. Tchau, pessoal. Há um mundo que acontece todos os dias. Ele não para. E em meio a isso, decisões precisam ser tomadas. Projetos de vida construídos. Lá fora, o mercado vai pedir prática e dizer que só a teoria não basta. Aqui, preparamos os nossos estudantes para ir além. É por isso que oferecemos uma formação integral e transformadora. Ali eles vivenciam as atividades de extensão com atendimento à comunidade. Somos reconhecidos por estarmos entre as melhores universidades do mundo, de acordo com o ranking Times Higher Education, e uma das melhores do Centro-Oeste. Os nossos programas Estricto Senso possuem altíssima excelência, destaque para o de biotecnologia, que é referência nacional e internacional. A excelência no nosso ensino e pesquisa se consolida a cada ano. Sabemos da responsabilidade que temos com as vidas que aqui são transformadas, com o desenvolvimento social e com as pessoas que serão impactadas pelos profissionais que sairão daqui. Acreditamos tanto no nosso trabalho e constantemente somos avaliados por aqueles que são nossa missão de existir, porque temos uma única meta. Ser melhor a cada dia para formar profissionais de excelência. Daqui saem verdadeiros talentos. E não importa se nossos estudantes não podem estar aqui todos os dias de forma presencial ou se possuem alguma necessidade diferenciada. Nós nos adaptamos à realidade deles. O mais importante é educar e incluir. Acreditamos em sonhos e faremos nossos estudantes alcançarem cada um deles. Universidade Católica de Brasília Há 50 anos, transformando histórias.